Do Santo Cristo para o mundo Faz presente a família supermelha e branca Brilha, vizinha, famadeira Com muita fé e emoção Bota o sono pra comer Força que embala meu coração E consagra essa união No Brasil, uma casa portuguesa É a vizinha, faladeira, com certeza Força que embala meu coração E consagra essa união No Brasil, uma casa portuguesa É a vizinha, faladeira, com certeza Te alempar, vai dançar o oceano O lucitano vem a gris de embarcar Na diva cor que se gerou Almas desse povo circular Viaja a poesia de camo Em gestos, melodias e canções Barco que do negro é Até o som do tambor E o fado se misturou Meu povo pode chegar Que o samba vai rolar A noite inteira Pra cantar Em uma só voz Meu amor é vizinha, faladeira Meu povo pode chegar Que o samba vai rolar A noite inteira Pra cantar Em uma só voz Meu amor é vizinha, faladeira Vai lutar Ganhar o mundo Viajar nas suas intenções Viajar no céu e teus balões Mostra a grandeza de um império Que fez a corpisa despertar Segue pelas voltas do Oriente Pra esqueceria se encontrar Brilha a coroa, corpo preta Não há limites pra sonhar A emoção vai seguir O meu lugar é aqui Deixa quem quiser falar Força que embala Meu coração Me consagra Essa união No Brasil Uma casa portuguesa É a vizinha, faladeira Com certeza Força que embala Meu coração Me consagra Essa união No Brasil Uma casa portuguesa É a vizinha, faladeira Com certeza De ala em mar Vai cruzar o oceano O lusitano Vem aqui desembarcar Na divagor Misigenou A alma desse povo singular Viaja Viaja Poesia De camões Em versos, melodias e canções A dupe de revé Até no fundo Trampou E com fado Se misturou Meu ponto pode chegar Que o samba vai rolar A noite inteira Pra cantar Em uma só voz Meu amor é vizinha faladeira Que vai lutar Vai lutar E ganhar o mundo Viajar nas suas invenções E rascar o céu E rascar o céu E teus balões Vá lutar Vá lutar Vá lutar Grandeza De um império Que fez a comiça Despedar Segue pelas voltas do oriente Pra espesar e exemplar Minha coroa portuguesa Minha coroa portuguesa Não há limites Pra sonhar A emoção vai seguir O meu lugar é a ti Deixa quem quiser falar Força que embala Meu coração Que consagra Essa união No Brasil Uma casa portuguesa É a vizinha faladeira Com certeza Força que embala Meu coração Que consagra Essa união No Brasil Bate no peito Uma casa portuguesa É a vizinha faladeira Com certeza Força que embala Meu coração Que consagra Essa união No Brasil Uma casa portuguesa É a vizinha faladeira Com certeza Vizinha faladeira Com certeza